Eu levo a vida na paz Lá vem o vento que traz Aquela onda que chega pequena E joga pra fora o que não te satisfaz A gente busca só fazer o bem Mas não tem culpa naquilo que convém Seguem na luta, sempre seguir além Vou ser feliz também, vou ser feliz também Então deixa eu levar A vida leve como quem não deve nada Parar de se preocupar Então deixa pra lá A vida é longa, vem comigo Vamos juntos parar na beira do mar Eu levo a vida na paz Sem preconceito e sem ter direito De te dizer o que faz Lá vem o vento que traz Aquela onda que chega pequena E joga pra fora o que não te satisfaz A gente busca só fazer o bem Mas não tem culpa naquilo que convém Seguem na luta, sempre seguir além Vou ser feliz também, vou ser feliz também Então deixa eu levar A vida leve como quem não deve nada Parar de se preocupar Então deixa pra lá A vida é longa, vem comigo Vamos juntos parar na beira do mar Na beira do mar A vida é longa, vem comigo A vida é longa, vem comigo